Olá, amigos! Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o nosso encontro com Jesus. São cinco minutos apenas. No entanto, este encontro sagrado pode iluminar a sua vida. Inspire fundo, retenha o ar por alguns instantes e ao respirar, relaxe o seu corpo. Nada a fazer, nada a temer. Apenas se permita instantes de serenidade. Deus, ao criar você, colocou na sua genética espiritual a serenidade e a paz. Inspire novamente e ao expirar, sinta-se andando em um lindo campo florido. Você pode perceber os seus pés descalços sobre a grama. Pode sentir o aroma das flores, do verde. Você pode observar a luz do sol, que não queima, porém vivifica você. Ah, inspire novamente e ao expirar, você estará tão relaxado, tão relaxada, que pode perceber uma presença sagrada ao seu lado. É Jesus. Você nunca esteve só. Jamais estará só. E o Mestre, ao seu lado, está neste momento tocando nas suas mãos. E você sente as mãos de Jesus sobre as suas. É tanta luz que sai das mãos do Cristo, que as suas mãos estão ficando iluminadas também. Mas perceba que a sua mão direita é ativada com uma energia, com uma cor diferenciada da mão esquerda. Você pode até perceber que um aroma especial exala da sua mão direita. Outro aroma diferenciado, delicioso igualmente, exala da sua mão esquerda. Você está ficando totalmente iluminado, iluminada. E suas mãos estão sendo ativadas em seu poder de iluminar pessoas e circunstâncias, até mesmo à distância. Você pode treinar isso agora com Jesus, sentindo a presença do Mestre junto a você. Você pode desejar que as energias que o Senhor ativou em suas mãos possam florir, possam irradiar-se para os seus amores. Esses que você deseja beneficiar. Fale mentalmente os seus nomes e perceba que da sua mão direita e da sua mão esquerda brotam energias que chegam a esses amores, iluminando-os. Você pode vê-los sorridentes, felizes. E agora você pode irradiar essa luz, desejando que todos os irmãos em humanidade recebam igualmente este amor em forma de luz. Você, como um canal de Jesus, para todos os irmãos necessitados. Cuide-se bem e seja feliz.